Olá, seja bem-vindo você que clicou neste vídeo. Hoje nós vamos falar da filosofia da guerra. Existe uma filosofia da guerra? O que seria uma filosofia da guerra? O que torna uma guerra justa? O que torna uma guerra legítima? Aliás, existe uma guerra justa? Existe uma guerra legítima? Se você quer acompanhar a discussão sobre estas e outras questões, fique aí conosco até o final deste vídeo. Meu nome é João Aparecido, sou professor de filosofia. Mais uma vez, seja muito bem-vindo ao nosso canal Central Filosófica. Para tratar este assunto, eu convidei a professora Maíra Matis. Professora Maíra, seja bem-vinda ao nosso canal Central Filosófica. Muito obrigada, é um prazer estar aqui. Professora, fala um pouco da senhora antes de nós entrarmos na nossa entrevista. Quem é a professora Maíra? Então, agora, na verdade, eu não estou dando aula, né? Então, o título de professora agora nem me é cabido. Mas eu acabei de terminar meu doutorado em filosofia na Universidade de Paris. Interpendia agora em dezembro. E eu tenho uma formação filosófica, né? Estudei a graduação em filosofia na UFRJ. Eu fiz mestrado na PUC, da UFRJ também. E o doutorado eu fiz fora, eu fiz na França. Eu fui no final de 2015 e fiz um doutorado longo, né? De seis anos e terminei agora, no final de 2021. E agora eu estou de volta aqui para o Brasil. Certo. Muito obrigado, professora Maíra, por ter aceito aqui o meu convite. Gente, antes de iniciarmos a nossa discussão, eu quero dizer, para você que clicou nesse vídeo, já deixe o seu like aqui nesse vídeo, perguntas, comentários. Como eu sempre digo aqui, a sua pergunta, o seu comentário poderão ser objeto de uma nova discussão. Se inscreva em nosso canal, caso não é inscrito. E ative o sininho de notificações para ser notificado de todas as novidades que semanalmente são postadas aqui neste canal. E não se esqueça, compartilhe esse vídeo com mais pessoas, pois aquilo que é bom é para ser compartilhado. Vamos lá à nossa discussão. E aí, o que seria essa filosofia da guerra? Filosofia da guerra? Exatamente. Olha, exatamente. A guerra, ela ultimamente, digamos assim, no século XX, ela voltou a ser um tópico, a ser um objeto da filosofia. E ela é objeto de muitas publicações e de muitos debates, principalmente na filosofia anglo-saxã, no ramo que a gente chama de teoria da guerra justa, que desde a década de 70, com a republicação do livro do Walser, Guerras Justas e Injustas, voltou a ser um tópico para o debate filosófico, antes ela estava um pouco deixada de lado para o debate da ciência política, e a filosofia reincorporou o tema da guerra como seu objeto de estudo, e a gente pode dizer que, geralmente, esse tema é abarcado dentro dessa corrente que a gente chama de guerra justa, ou teoria da guerra justa. E é interessante essa retomada, porque justamente a palavra retomada, por mais que isso agora esteja muito em voga, esteja toda uma disciplina, que a gente chama de disciplina da guerra justa, hoje, em filosofia, esse tema da discussão da filosofia e da guerra é muito antigo, é muito antigo mesmo. Ele já começa com Cícero, enquanto já aparece debatido com Cícero, mesmo que o termo guerra justa já aparece em Aristóteles. Na política, ele usa o termo guerra justa para... numa discussão, mas ele não vai aprofundar isso, mas ele menciona o termo guerra justa. Mas isso vai ser realmente aprofundado, mesmo com a filosofia cristã, onde você tem um debate maior sobre isso com Santo Agostinho, depois com Vitória, e depois, logo em seguida, nos outros séculos, com os debates do justnaturalismo, no Grosso, de Batel, que vai percorrer o século. Então, a gente tem uma teoria que ultrapassa muitos séculos, que é multicecular. E agora ela, então, é retomada no século XX. Então, essa retomada começa na década de 70, com esse livro do Michael Walser, filósofo americano. E ele escreve esse livro muito pensando no que estava acontecendo na Guerra do Vietnã. E é bem interessante o comentário que ele faz quando ele escreve esse livro, que é, com a Guerra do Vietnã, o debate público de ideias nos Estados Unidos estava muito intenso. E, nesse debate, todo mundo, digamos, a gente tinha uma opinião. Se a guerra é justa, se a guerra é injusta, a gente deve ir lá, se a guerra a gente deve fazer ela, a gente não deve fazer ela, principalmente em contraposição com a Segunda Guerra Mundial, onde os americanos também tinham se engajado. E você tinha uma espécie de consenso no debate público, que era uma guerra justa, sim, lutar contra Hitler. Mas, na Guerra do Vietnã, a coisa já ficou um pouco mais complicada. Não se sabia exatamente se aquilo era bom ou ruim. Inclusive, a gente sabe que teve um movimento anti-guerra muito forte nos Estados Unidos. Então, esse livro surge um pouco para querer tentar nortear um debate, que seja orientado filosoficamente, para tentar responder a essa questão, se essa guerra, especificamente a Guerra do Vietnã, no caso, era justa. Mas, existe um debate abstrato, conceitual, mais amplo e filosófico, que é quando uma guerra pode ser justa. Então, esse é um problema maior dessa tradição. Aí eu coloco essa questão que a senhora parou, né? Quando uma guerra pode ser justa? E o que seria essa guerra justa? A impressão que eu tenho é que o fundamento para fundamentar uma guerra, pode dizer que criar critérios, padrões de medidas para dizer essa guerra é justa, essa guerra não é justa, tem que pensar aí numa coisa paralítica do mero positivismo, né? Por isso que eu acho que tem que estar dentro, necessariamente, dentro do justo naturalismo, não é? Ou não? Enfim, o que que torna essa guerra justa, ou uma guerra justa? Olha, essa é a pergunta de um milhão de dólares, né? É a pergunta que orienta a tradição, digamos assim, e todo o debate está um pouco em torno de como a gente pode melhor responder essa pergunta hoje, né? Mas, digamos assim, que você, a sua intuição está correta, você fala do justnaturalismo. Quando esse debate aparece, o problema de se a guerra, em primeiro lugar, pode ser justa e em que condições ela é justa aparece, ela aparece, sim, pensando na questão do direito natural, né? Pensando quando, antes de entender se uma guerra é justa ou não, tem que entender o que é justo, em primeiro lugar, né? E o que é o mundo justo. Então, quando os primeiros filósofos vão se colocar a esse problema, eles vão tentar entender, em primeiro lugar, a relação entre a justiça e a paz. Santo Agostinho, no caso, que foi o que, por mais que ele não tenha uma obra sobre a guerra, né? Ele tem mais uma filosofia da paz, a gente consegue inferir uma filosofia da guerra através do seu pensamento sobre a paz, né? Então, ele vai atrelar a ideia de paz e justiça, por exemplo, né? Então, se a guerra pode ser justa, ela só pode ser feita em primeiro lugar, daí a gente já tem o esboço de um primeiro critério, que é em nome da paz. Uma guerra que seja feita simplesmente em nome da destruição e da violência per se, já não pode ser uma guerra justa. A gente já tem um indício de uma resposta, né? Então, a primeira coisa é que ela tem que buscar a paz e a justiça como uma ordem estabelecida das coisas. E, em segundo lugar, que ela teria que ter uma função reparativa ou restitutiva. Por quê? Porque ela teria que restituir ou reparar um dano. Então, eu já tenho um outro conceito muito importante para essa tradição também, de que a guerra, ela vai sempre vir para reparar uma injúria ou um dano causado. Então, também, o que acontece é que, se eu não tenho dano causado, eu não tenho porquê fazer uma guerra justa. A minha guerra não é justa, em primeiro lugar, não é legítima. Então, a gente já tem um indício de uma tradição, que é a tradição da guerra justa, que, por definição, no seu coração, é contra a guerra de conquista. Porque a guerra de conquista, geralmente, ela não justifica... Ah, eu vou reparar em um dano. Ela quer simplesmente aumentar território, ela quer aumentar o seu poder. Daí é uma discussão que a tradição da guerra justa vai trazer com a tradição do realismo político, por exemplo, né? Eu sei que você é um especialista em medieval, em Maquiavel, Maquiavel tem essa discussão da guerra também, né? Só que ele não vai discutir ela em termos justamente de pensar em quais condições ela seria justa. Mas a guerra, a gente vai tentar pensar a guerra, é um jeito de pensar a guerra filosoficamente também, como uma maneira de aumentar território, de aumentar poder do Estado ou do Príncipe, né? Essa tradição, então, já, em primeiro lugar, denuncia a guerra como maneira de aumento de poder ou de potência do Estado. mais vai pensar a guerra como uma maneira de restituir ou de reparar uma injustiça ou um dano causado. Digamos assim que esse é uma espécie de elemento central e que está ligado ao justnaturalismo, sim. Porque essa ideia de que esse dano não é relativo, ele não é um dano que foi feito para mim, que eu acho um dano, mas o outro não acha um dano, né? A ideia é de que se existe um direito natural, digamos assim, o que é o dano para um é o dano... Ou todo mundo pode enxergar que aquilo é um dano. O que é injusto para um, todo mundo vai entender aquilo como injusto, né? Isso é um problema também que a tradição vai trazer e é um desdobramento para a tradição contemporânea que, enfim, que a gente pode discutir depois, né? Sim, sim. Vou te colocar para você comentar essa questão, se os Estados Unidos, se eles se embasam nesses padrões de guerra justa para adentrar ali nos países do Oriente Médio, né? Porque a impressão que os Estados Unidos passam é que eles estão tocando terror, ou eles são terroristas e os americanos têm que ir lá e colocar ordem. Ah, sim, sim. É uma questão importante mesmo. Mas essa sua questão, ela traz atenção para uma outra dimensão, que é o uso retórico da tradição da guerra justa, sabe? Eu queria fazer uma diferença aqui entre o problema filosófico real de querer determinar umas situações nas quais o uso da força é legítimo, o uso das forças é justo, existe essa preocupação real e existe um uso retórico dessa preocupação, um uso político. Ah, entendi. Que pode ser, que é instrumentalizado dessa preocupação. Sim. E a gente tem que saber diferenciar essas coisas, a gente não pode jogar tudo na banheira, né? E jogar tudo embora. Não é porque há um uso instrumentalizado e retórico dessa tradição que ela não tem valor ou que ela simplesmente é um meio para, na verdade, traduzir o desejo de poder puro e, na verdade, realista, sim, dos príncipes ou dos governos, né? Eu acho que existe essa crítica, mas eu acho que ela é... Então, eu posso... Essa separação... E primeiro, a gente tem que entender melhor o que seria essa preocupação legítima, digamos assim, com essa preocupação de fundamentação da guerra. Então, eu poderia perguntar pela dificuldade de você dimensionar o que é uma guerra justa. Ou seja, quais são as dificuldades para você dimensionar uma guerra que se inicia, para você justificar uma guerra. Entende? Quais seriam as dificuldades que surgem aí? Sim, exatamente. É uma questão extremamente difícil, é um problema super complexo. e, ao mesmo tempo, super interessante, né? Mas por que ele aparece já como um problema para a gente? Porque eu acho que ele meio que... Ele se coloca, assim, com uma certa violência para a nossa intuição, que a gente tende a olhar para a guerra como uma coisa ruim hoje, né? Na nossa condição histórica atual. Então, quando a gente vê, assim, uma tradição filosófica que quer justificar a guerra, é igual o seu olhar de desconfiado, naturalmente, ele é justificado, que é, ué, mas será que isso não vai ser simplesmente para poder dar uma justificativa retórica para países que têm capacidade bélica de invasão, etc., 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 enfim, essa desconfiança, eu acho que a gente tem que estar atento a ela, ela é legítima. Mas o problema, o problema, ele é real. Por quê? Porque, digamos assim, digamos que essa tradição filosófica, ela parte do pressuposto de que, digamos assim, para falar bem, insuscitamente, existe o mal no mundo, de que não existem situações em que os problemas e os conflitos, eles não podem simplesmente ser resolvidos através do diálogo, da persuasão e da razão. Isso é a pressuposição filosófica número um. A gente pode ficar aqui e debater ela horas, assim, a questão é, se você não está de acordo com isso, aí a gente nem vai para o passo dois, né? Por isso que tem, antes, a grande discussão da guerra justa é com o pacifismo liberal, que não consegue dar esse passo, né? Que acha que há maneiras de resolver conflitos e controvérsias que são feitas através da razão, de acordos ou tratados comerciais, né? Enfim, é possível a gente sempre evitar a guerra. Se a gente tiver boa vontade e o uso da razão, em primeiro lugar, a gente consegue evitar a guerra. A questão é, existe a possibilidade de que nem todos os atores envolvidos num dado conflito vão usar a razão. Então, eu posso pensar que um, tudo bem, eu sou disposta a usar a razão, mas o outro não está. Não está. E o outro está disposto a usar, a se valer da força contra o meu território. Então, o que eu faço nessa situação? Se eu sou um pacifista, realmente, eu tenho que falar, tudo bem, eu não faço nada, mas então, eu estou disposto a aceitar que a guerra vai ser feita contra mim e eu não vou fazer nada, eu vou aceitar a invasão do outro. Se eu realmente sou contra a guerra, se eu acho que a resposta a essa questão de não existe guerra legítima nunca, eu teria que aceitar, por exemplo, com a invasão nazista em todo o território europeu, porque eu sou contra a guerra. Então, todo o debate, então, que aparece com o retomado dessa tradição no século XX é depois da Segunda Guerra Mundial, é depois desse momento que a gente viu que às vezes não responder a guerra com a guerra não é a melhor opção. Porque às vezes é preciso responder, no caso, a nossa experiência mais forte de guerra no século XX é a Segunda Guerra Mundial, né? Então, foi importante responder a Hitler com as armas. E se a gente tem, então, essa experiência, a gente faz, ok, então, existem situações nas quais a guerra é legítima. Ali a gente já teve uma experiência histórica forte, que foi essa guerra. E aí, por exemplo, a teoria do Walser, que ele vai dissolver bastante os critérios que aparecem na tradição, ele vai, então, falar que o único critério para eu realmente fazer uma guerra justa é a inlegítima defesa. Então, a única guerra justa que foi pensada por Malco Walser, que é o grande filósofo da guerra justa do século XX, é a guerra em legítima defesa. Sim, sim. Agora, não foi sempre assim. Na tradição da guerra justa incluía outras causas. Santo Agostinho, por exemplo, e nesses vários excertos, nas várias passagens que tem nas obras dele, a gente encontra, por exemplo, uma guerra que pode ser feita para restituir bens, ou mesmo para punir adversários, né? Então, durante todos os séculos, a tradição da guerra justa, ela era mais larga, Essa ideia de punição acaba se tornando problemática também, né? Sim, isso caiu, por exemplo, digamos assim, que a gente teria tanto a ideia de, a guerra era tradicionalmente, mesmo com a teoria medieval e moderna, eu podia fazer a guerra tanto para punir, para uma punição de um rei ou de um povo, era considerado legítimo e justo, como para restituir bens que me foram expropriados, roubados, ou para fazer valer dívidas, né? Isso era uma prática corrente até o século XIX, tanto a América Latina sabe muito bem disso, tinha muita invasão para poder recolher dívidas que a gente devia, né? A Venezuela tem um caso muito famoso disso. Ou, então, digamos assim, o arsenal de causas justas era mais alto. No século XX, a gente trabalha basicamente com a ideia de legítima defesa, apenas, né? É o que a gente entende hoje como uma causa justa. Mas só porque eu falei da palavra de causa justa, eu queria só fazer um parêntese importante, porque eu estou falando aqui e eu não dei para você uma coisa fundamental que são esses critérios da guerra justa, tá? Em primeiro lugar, quando a gente fala de guerra justa aqui, a gente divide a guerra justa entre dois tipos de pensamentos, duas grandes linhas de pensamento. A primeira é que a gente chama de use ad balance, que é o direito de fazer a guerra em primeiro lugar, quando começar a guerra. E a outra é o imbelo, que são, quando que uma guerra é justa, quando ela é praticada. Uma vez que a guerra começou, o que que faz que ela seja justa na minha prática dela? Por exemplo, eu posso bombardear o hospital? Eu posso dar veneno para o meu inimigo? Eu posso fazer tudo? Vale bomba atômica? Vale tudo? O que que vale numa guerra uma vez que ela começa, né? Então, são dois ramos diferentes. Ad bellum, quais são os critérios para tornar uma guerra justa, para começar uma guerra em primeiro lugar? E depois, quais são os critérios que tornam uma guerra justa no decorrer do seu processo? Eu não fiz essa diferenciação e ela é muito importante. E aí, própria essa primeira parte, que é a use ad bellum, esses critérios, eles vão sendo elaborados ao longo do tempo, mas digamos assim que a gente trabalha com três, que são mais importantes e canônicos, que eles estão na soma teológica do Tomás de Aquino. E esses critérios, eles são, o primeiro é o que eu acabei de mencionar, a ideia de causa justa. Então, em primeiro lugar, eu tenho que saber se eu tenho uma causa, se eu tenho uma causa justa, e aí depois eu vou ter que determinar quais são as causas justas. Como a gente viu, no século XX, a gente entende só a gente uma defesa, mas essa parte era mais larga nos séculos anteriores. Em segundo lugar, a ideia de intenção, se eu tenho uma intenção correta. Porque eu vou começar uma guerra, mas qual é a minha intenção? Eu estou fazendo ela para justamente fazer valer a minha causa justa? Ou eu estou fazendo ela por interesses espúrios que estão por trás? Ou porque, na verdade, eu estou falando uma coisa, mas quero outra? Então, a questão da intenção é uma coisa muito importante para a tradição da guerra justa. E a terceira é a ideia de autoridade legítima. Quem faz a guerra? Um indivíduo, um clã, uma milícia pode decretar a guerra? Seria justo se uma milícia, uma parte do território ou um indivíduo decretasse a guerra? A resposta da tradição é que não. Só é legítimo. Uma guerra só é justa e decretada pelo representante legítimo de uma comunidade. Ou pelo príncipe, ou pelo rei, ou hoje, pelas nossas representações modernas nas democracias liberais. Então, você tem esses três esses três critérios, que é causa justa, intenção correta e autoridade legítima, que vão nortear já esse debate para a gente não ficar tão nas nuvens. Como é que eu sei que a guerra é legítima? Eu já tenho esses três critérios para começar a discutir. Eu tenho outros também que foram sendo anexados a essa discussão. Por exemplo, a ideia é se a guerra é feita em último recurso. A guerra realmente é feita em último recurso? Porque será que se eu não tivesse mais diplomacia, mais tentativas de acordos multilaterais, será que eu não poderia estar evitando? Ela é realmente feita em último recurso? Isso é um critério. O outro também é o da proporcionalidade. O outro me causa um dano, ou ele me faz uma ameaça, mas uma guerra é uma resposta proporcional à ameaça que o outro está me causando, ou é uma ameaça extremamente desmesurada? Por exemplo, a gente tem um acidente na fronteira. Um carro entra sem querer na fronteira do Brasil e causa um dano na fronteira. É um dano ao território ali, gerou o problema, mas será que uma reação legítima é se fazer uma guerra contra o país vizinho? Parece desproporcional. Então, a ideia de proporcionalidade no use ad bellum também é um conceito importante que vai também nortear a gente a tentar se situar aí nessa questão. Quanto para iniciar e quanto para se manter, ou seja, no guerrear também, o conceito de proporcionalidade é usado nos dois, tanto no ad bellum quanto no imbello, só que ele tem funções diferentes. No ad bellum é para começar a guerra, então eu tenho que saber se o ato de fazer uma guerra é uma resposta proporcional ao dano causado. No imbello é diferente, eu vou ter que, então, mesurar se os ataques militares que eu lanço mão são proporcionais ao objetivo militar que eu viso. Então, por exemplo, eu quero, numa guerra, eu quero destruir o aporte bélico do outro, para eu poder ganhar a guerra. Para isso, então, eu tenho que destruir a força inimiga, então eu tenho que destruir, digamos assim, os tanques inimigos, as forças armadas do inimigo. Mas, para isso, eu não preciso, por exemplo, destruir o hospital, nem a casa de civis, nem o centro de abastecimento de água. Então, é bem diferente o cálculo de proporcionalidade em cada uma das duas situações. Na segunda situação, eu tenho que ver se o ataque que eu faço, já bélico, militar, ele é proporcional ao meu objetivo militar, que eu estou visando, no caso, destruir as forças armadas do inimigo. Eu não posso perder a oportunidade de colocar para você essa questão, porque uma vez que você é roubiziana. Como que esse problema da guerra aparece em Thomas Hobbes? O justnaturalismo é um elemento interessante para você falar de guerra justa, e parece que o Hobbes é colocado no grupo dos justpositivistas, uma vez que me parece também que ele tem o pé no justnaturalismo, não é? Porque, de fato, eu acho que o Hobbes não se enquadra na discussão da moralidade da guerra, eu acho que ele olha com desconfiança para essas discussões, ele tem uma visão da guerra, primeiro que ele não está interessado nesses critérios todos, essas discussões não aparecem no Leviatã, mas, ao mesmo tempo, a guerra é essencial para Hobbes, é essencial para a filosofia moderna que ele lança ali e para, inclusive, legitimar a própria função do Estado. O que eu acho interessante, interessante de contrastar, justamente o aporte do Hobbes para essa discussão, é que ele está mais interessado nas causas da guerra do que na justificação moral da guerra, na justificativa moral da guerra. Então, eu realmente acho que são discussões diferentes e ambas importantes. E eu acho que uma equilibra a outra e uma desafia a outra também. Porque, por exemplo, como causas da guerra, o Hobbes, ele coloca, por exemplo, a competição, ou a desconfiança, ou a busca por glória. Na discussão hoje contemporânea, por exemplo, que é muito perpassada por uma outra tradição que é o liberalismo, o liberalismo pacifista, a gente chega a entender que todas as duas primeiras causas que Hobbes coloca como origem da guerra, que é competição por bens escassos. E a desconfiança, um dos outros, elas foram mais suavizadas, porque a gente já tem instituições multilaterais, a gente tem condições de distribuir recursos numa escala internacional. Então, é muito difícil você ter, ou teria, eclodir uma guerra hoje por causa de recursos, por causa de ouro, por causa de água e tal. Não é impossível, mas digamos assim que é mais difícil, porque a gente tem condições de coordenar esses desejos com a diplomacia e com as organizações internacionais. Mas, por exemplo, o Hobbes, dessa terceira causa que o Hobbes fala, que a guerra às vezes é feita simplesmente pelo reconhecimento, porque a gente quer que o outro reconheça a gente como superior, e ele aponta isso, ele aponta isso como uma causa irracional, isso não é racional. O homem egoísta, racional, hobbesiano, ele não vai buscar a glória, ele vai buscar a sobrevivência e uma vida longa, ele vai ser esperto, ele vai ser inteligente. Mas o homem irracional pode buscar o reconhecimento do outro como prioridade, como tem isso como prioridade na sua vida. E isso pode ser, isso é uma causa irracional da guerra, e eu acho que isso é uma coisa que tanto a tradição da guerra justa quanto a tradição liberal não consegue resolver. É um problema que ainda está ali, porque a maioria das guerras acontecem, às vezes, não são por questões racionais, justificativas racionais, mas são porque tem elementos de racionalidade que a gente não consegue dar conta dele. então eu acho muito interessante trazer o Hobbes e principalmente a discussão do Leviatão sobre as causas da guerra como contraponto para essas discussões de justificativas morais, para a gente ir contrabalanceando também um pouco qual o limite dessas justificativas da guerra. É desse ponto que eu quero te colocar uma outra pergunta. Bom, claro, Hobbes e Maquiavel são fundamentais para mostrar a realidade, a realidade que envolve a política. E a gente para o realismo. É interessante ter todo esse arsenal teórico, ter todo esse arcabouço teórico para compreender as razões de uma guerra, para operar de forma racional numa guerra. Isso é fundamental. Tem uma filosofia do dever ser. A filosofia da guerra caminha muito nesse campo do dever ser. Exato. É normativa totalmente. Do dever ser, exato. É superfundamental, mas também é fundamental entender como as coisas funcionam na mágica. Estou falando aqui com o realista, já imaginava que você ia me fazer essas perguntas o tempo todo. Ele está trazendo para o chão o tempo todo. Exato. A pergunta que eu te faço é como que a Mayra, pensadora, observa a prática das guerras. O que tem de concreto? Documentos? Acordos? O que tem de concreto? Ao menos por escrito. que garante essa normatividade ou que concretiza essa normatividade? Olha, assim, essa normatividade não está só nos departamentos de filosofia. Ela se, digamos assim, ela se concretizou e nesse sentido ganhou até força, força de lei mesmo no direito internacional. Isso que aparece como uma discussão filosófica, um início teológico, com São Augustinho e São Tomás de Aquino, ela vai ser desenvolvida depois por juristas, no século XVI, século XVIII, século XIX. E ela vai ter seu auge, por exemplo, na Carta da ONU, que o artigo 2.4, por exemplo, ele proíbe a guerra, ele proíbe a guerra. E o artículo 51, ele permite a guerra em legítima defesa. Então, assim, é claro que ali a gente não tem uma justificativa ali no texto, mas a gente sabe que as discussões por trás são embasadas nas tradições da guerra justa. Isso pro Ius Adbello. E pro Ius Adbello, a gente tem textos super importantes que são as convenções de Genebra de 49 e os seus protocolos da década de 70. Então, nesses textos que são todos, quase todos os estados do mundo são signatários, por exemplo, é impressionante o nível de adesão das convenções de Genebra, a gente tem todos esses preceitos fundamentais que determinam o que fazer, o que é permitido fazer numa guerra, de modo que essa guerra seja considerada por todos os beligerantes como legítima, que ela não tenha, digamos assim, ultrapassado uma linha vermelha. Então, isso não é só uma discussão teórica, isso também é uma discussão que ocupa o direito e ela, digamos assim, ela está hoje, ela existe nas normas jurídicas do direito internacional hoje. É... Por que você se interessou por esse assunto, né? O que te motivou a fazer uma tese nessa tema? Ah, meu Deus, olha, é difícil, eu teria que fazer psicanálise por muitos anos para descobrir, né? Eu não sei exatamente, eu não sei, assim, digamos assim, plenamente, eu não sei, mas, digamos assim, que conscientemente eu tenho interesse pelo tema do conflito, porque eu acho que a guerra é um desafio para a filosofia, né? Porque a filosofia fica muito à vontade no campo do acordo, no campo da razão, no campo da escuta, no campo do diálogo e em tudo aquilo onde a persuasão toca, né? A filosofia funciona bem onde a persuasão é possível, né? E tem aquela frase do Cícero famosa, né? Que a gente tem duas maneiras de resolver conflitos, né? Ou pela persuasão, pela razão ou pela força. E que a segunda, a força é a maneira dos animais, das bestas ferozes, né? Então, digamos assim, que o nosso ideal humanista é resolver nossos conflitos pela razão. E eu acho que continua sendo, tá? Eu não acho que a gente tem que jogar isso fora, não. Mas, ao mesmo tempo, é como no início dessa entrevista a gente começou falando, né? E nos momentos onde a razão faz. Mesmo no momento onde a razão faz. Essa é a questão, né? Essa é a questão. Eu acho que a filosofia, eu acho interessante ver como a filosofia se lida com esse objeto que arrediu a ela, que é alheio a ela, né? Daí a ideia de pensar, então, uma filosofia da guerra e ver todas as diferentes respostas, né? Porque a teoria da guerra justa não é a única, é uma, né? Que está interessada nessa normatividade. Mas, na minha tese, eu também discuto realismo e também discuto liberalismo. Então, existem mais de uma maneira de, digamos assim, lidar com essa teatralidade, que é a filosofia, lidando com esse ser que é alheio a ela, que rejeita a ela, que é a guerra, né? Então, acho um tema fascinante, convido a todos também a se interessar e a estudar mais. Eu acho realmente fascinante. A sua tese está disponível? Acesso público? Infelizmente, não está. Está na biblioteca da Universidade de Paris, né? Está lá, em francês. Enfim, por enquanto, não, mas eu pretendo não transformar em livro, que eu acho que daria muito trabalho, mas eu pretendo fazer, pegar partes principais e transformar em artigos. Exato. Continuar o debate. Sim, sim, sim. Só para fechar, uma outra, uma textosia que eu gostaria só de pontuar. Bom, ao momento, ao longo da sua fala, você falou que, claro, ao se pensar a guerra, problematizar sobre a guerra, filosofar sobre a guerra, tem que pressupor essa maldade humana, né? Os homens são propensos a fazer o mal, né? Eles fazem o mal. Sim, tudo bem, eles fazem o mal. Esse é o elemento que é levado em conta, né? E quando se fala disso, os autores que se pensam muito é Maquiavel e Hobbes, né? Disseram que o homem é mal. Mas até mesmo para limpar a barra deles, claro que, se por um lado tem que pressupor essa maldade humana, mas, por outro lado, também tem que levar em consideração que essa maldade não é absoluta, né? Ou seja, é algo que pode ocorrer, senão não fazia sentido você pensar em racionalização da guerra. Não seria possível, né? Exato. Se fosse uma coisa distante que seria pesquisado. Ou seja, os homens se autodestruiriam. Seriam inimigos deles mesmos, individualmente. Sim, se fosse algo imutável, uma matéria que você não conseguisse moldar, né? Se não existisse pesquisado. Se fosse uma coisa de perfectibilidade, né? Se fosse uma coisa dada, única. O mal total, o mal absoluto, né? De fato, concordo. Não faria sentido e tornaria tudo menos interessante também, né? Não se trata dos malvados contra os bonzinhos, né? Isso é uma simplificação também, né? Da teoria da guerra justa. Não é isso. E quando eu falo que há mal no mundo também, eu estava falando mais no sentido medieval. A ideia, ou no sentido canteano também, a ideia de que há falhas. Sim. Não somente também no sentido, assim, né? Da crueldade. Dicamos, acho que a gente pensa em maldade, a gente pensa em crueldade. Acho que não estava falando em crueldade, eu estava falando na ideia também de que, às vezes, há possibilidade de falha, né? Às vezes, o ser humano, mesmo entendendo que é o bem, não segue. Existe isso também. Existe isso. Sim. A gente não é um com a própria razão, né? Então, por isso que a guerra vai ser sempre um problema. Ela vai ser sempre um problema. É... Mas, exatamente, mas... Exato. Mas é interessante esse ponto que você traz, porque mesmo quando a gente se depara com o mal, né? Ele é um mal perfectível. Sim. Sim. Mas existem situações na qual ele tem que ser... Ele... A situação, eu acho que principalmente a guerra em legítima defesa que aparece é... Você vai deixar ele reinar no caso da legítima defesa, especificamente, né? Seu país está sendo invadido, seu povo vai ser conquistado, né? Suas instituições vão ser destruídas. É legítimo resistir a essa invasão? Digamos assim, acho que é... E se a gente não resiste, não é deixar o mal sucumbir? Digamos assim, né? Ou a gente não usa mais mal na discussão contemporânea. Esse é um vocabulário que a gente encontra nas discussões clássicas medievais. Hoje a gente fala só de justo e injusto, né? Seria justo sucumbir a essa invasão, né? Mas eu queria pontuar só que, de fato, existem casos difíceis. O caso da legítima defesa é o caso mais fácil, tá? Mas existem casos mais complicados também, de entender, por exemplo, situações onde não se trata de legítima defesa, mas a gente também pode pensar que também... que você teria margem para uma situação de justiça, todo tipo de causas justas, né? Que poderiam ser discutidas, né? Mais nuances, digamos assim, para essas discussões, eu acho que também é uma questão importante. e não sei, e essa atenção, assim, para entender a questão na sua dimensão mesmo filosófica e a cuidado para o uso político que é feito disso, né? Porque é muito difícil hoje você não ver qualquer político que esteja fazendo guerra não falar que a sua guerra é justa, né? É quase impossível. Eu vou fazer uma guerra injusta, né? Não existe isso. Todos vão falar que a sua guerra é justa, óbvio, né? Então, o que é interessante dessa tradição aí? E como ela traz critérios objetivos e racionais que estão ali, que são principalmente esses três que eu estava falando, a gente pode comparar, né? Se o que o político está falando segue aquilo ou não. A gente tem... Digamos assim, que a gente tem ferramentas. A gente tem ferramentas para o debate público. Então, eu acho isso interessante. Acho que isso pode enriquecer o nosso debate público sobre não só guerra, mas como invasão armada, intervenções armadas, né? O uso da força contra o terrorismo, outros tipos de uso da força também. Maíra, muito obrigado pela sua presença aqui no meu canal. Você, com certeza, brilhantou aqui trazendo informações muito importantíssimas acerca desse assunto, que é de grande pertinência. Espero contar com o time em outras oportunidades. Muito obrigada, João. Foi um prazer para mim estar aqui. E para você que nos acompanhou até agora, caso tenha se esquecido, deixe o seu like nesse vídeo, comentários, perguntas e inquietações. Compartilhe-o com mais pessoas, pois aquilo que é bom é para ser compartilhado. O meu abraço e nos veremos no nosso próximo vídeo. é para ser compartilhado. Obrigado.